Na-na-na-na-na-i, na-na-na-na-na-i Na-na-na-na-na-i, na-na-na-na-na-i, na-na-na-na-na-i Bate forte, bate o meu coração Quando eu canto esta canção É por você que eu vivo a cantar Sinta a melodia no meu coração É por você que eu canto esta canção É um prazer que eu vivo a cantar Estou feliz por ter aqui Um amor que eu sempre quis É um amor, é um prazer Ter você no meu coração Estou feliz por ter aqui Um amor que eu sempre quis É um amor, é um prazer Eu sei no meu coração É um amor, é um prazer Seja em teu olhar Uma luz que me faz cantar Ouça aqui meu bem Eu te amo e não dá pra negar Um beijo em teu olhar Ter um sorriso que me faz cantar É um grande prazer Eu te amo e não dá 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 prazer E você nunca faz cantar